A gente começa a altura a partir da Praça Tiradentes, onde a gente pega o ônibus e desce depois do hospital, mais ou menos ali próximo do número 2023, onde a Guia do São Mais Carioca vai começar a nos contar um pouco da história do bairro e também da comunidade Pereira da Silva, onde fica o projeto Morrinho. No ano de 2019, mais de 1.100 pessoas foram guiadas lá dentro e é um morro bem tranquilo hoje em dia. É claro que bom senso é tudo, então quando quiser fotografar ou filmar é bom perguntar aos guias do Morrinho se tudo bem e, claro, evitar tirar foto da casa das pessoas. No percurso, a gente vai passar por hostel com vista, conhecer um pouco do trabalho da galera de lá e nesse dia nossos guias foram a Luana pela Som Mais Carioca e pelo projeto Morrinho foi o Ranieri, a Tatiane e o Cirlan. Então vamos conhecer um pouquinho de toda essa história juntos e ver o que vocês acham. Quatro jovens na época, né, franceses, eles vieram passar carnaval por lá e depois tiveram a ideia e falaram, vamos ficar. Voltaram, compraram a primeira parte de cima, que era um salão de festa, que é onde a gente fazia bastante festa. Depois compraram a parte de baixo, compraram tudo. Aí fizeram, na época, uma república. Ficou cinco anos sendo assim... Assim, o pessoal pagava por mês, né? Tipo um aluguel, seiscentos, setecentos reais. Depois eles se transformaram num hostel, que agora é por diário e tal. Há cinco anos atrás se transformou num hostel. São quatro donos, é Valentim, Rafael, Rafa. Dois ficam aqui e dois moram na França. Olha a vista. Não gosto de casa 48, gente. Outro Outro Se inscreva. Eu morri no game, eu morri no game, hashtag, eu morri no game. Tu não morreu não, cara, eu acho. Eu só não sei onde tu tá. Deu perdido. Tu só se perdeu. Tá soterrado em algum lugar aí, mano. Que bom? Tá em alguma tazinha, ó. Tá ali na boca ali, mano. Oi? Não, cara. Ela era pra estar naquela casinha ali, ó. Colorida ali, ó. Mas tem uma foto aí. Pode ter morrido também, sabe como? Não, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E como que foi para você a mudança de uma mera brincadeira para um projeto sério como é o Morrinho hoje? Então, eu acho que começou a mudar assim que o Gavião chegou aqui, né? Porque a gente estava fazendo, estava brincando, passando o tempo mesmo. E acho que quando a gente começou a fazer, eu comecei, basicamente eu comecei a ideia, meu irmão veio com a ideia na cabeça, falou e aí, pô, vamos desenvolver, vamos fazer? Vamos tentar. E a gente começou, teve uma época também que a gente fazia de azulejo, que era a base mesmo da estrutura, era azulejo. E depois que veio a ideia do tijolo. Então assim, vamos brincar, mané, favela, vamos passar o nosso tempo, era quintal. E assim, se não tivesse, se não tivesse como fazer, se não tinha como fazer isso, se a gente não tivesse essa ideia, a gente estaria envolvido em outras coisas erradas. Porque era muito violento aqui, meu, Pereira da Silva nos anos 90, você dava um salto daqui e ali e o tiroteio comia. Polícia entrando, polícia passando dentro do mato, daí vagabundo correndo, polícia correndo e você assim, caramba, não tem, vai jogar bola, tiroteio. Vai para a escola, ah, vai para a escola na hora de voltar para casa, não pode voltar, tiroteio. É a mesma realidade que a gente passa hoje. Mas assim, graças a Deus, hoje a Pereira é tranquila, entendeu? Então acho que quando o Gavião chegou e ele meio que gravou, né? Porque ele entrou assim, pô, eu quero gravar aí, pá. E a gente meio que brincando, cara, pô, para aí que eu quero gravar. Agora eu vou mostrar para vocês como é a brincadeira de vocês. O que eu vi, que vocês não estão acostumados a ver, o que vocês não perceberam ainda. Porque eu chamo isso de arte, porque a gente não chamava o Morrinho de Arte. Todo mundo, pô, essa aqui é uma obra de arte, meu, meu, cara, maluco, Morrinho de Arte, você quer morrinho, meu, não, você quer morrinho. Não, galera, vocês são artistas, que artista, mano, artista tem que estudar, fazer faculdade. A gente meio que batia de frente mesmo contra isso. Aí quando ele botou o VHS ali, que a gente viu na TV, mano, a gente falou, aí, maluco, pô, o cara, aí, rolou um baile ontem, baile na mangueira, bom pra caraca, né? Os carinha bebeu de bonequinho bebendo cerveja, tipo, uns topzinhos assim de pisca-pisca. Era, sei, é Brahma, Itaipava, aí os caras, aí, maluco, desce cerveja, desce gelo, os caras tudo, e aí, como é que foi o baile? Peguei a gatinha lá do mar, lá não sei de onde, pô, nem perguntei o nome da mina, deu diálogo. Criança, galera. E a gente, né, interpretando, todo mundo ficou assim, caraca, maluco, olha como é que é a parada através, né, na TV. Aí a gente falou assim, pô, gostamos. Aí ele, e aí, vamos trabalhar juntos? Pô, mas como assim, vai fazer o seguinte, é, vou deixar a câmera com vocês, vocês vão gravando, continuam, entendeu? A gente vai passando, mas eu tô com uma ideia grande, eu quero montar uma TV dentro da ficção de vocês. A gente falou, como assim, mano? A ideia é montar uma TV comunitária e usar os personagens de vocês pra ir retratando o dia a dia do que ia acontecendo. Aí a gente fundou uma TV morrinho, né, na brincadeira, dentro da ficção, e botamos bonequinhos que eram nossos personagens, tipo, o Ranieri, aí era eu, assistente de câmera, aí tinha o cara que era o editor. Acho que passou um tempo, a gente foi chamado pra fazer um trabalho do, do, foi no Rio Carioca, né, acho que foi o meu trabalho, foi no Rio Carioca. Os caras acharam que a TV morrinho era uma produtora de verdade na vida real, que cobria, fazia eventos, festas. Aí era só brincar, aí os caras... Entendeu? Aí começaram a chamar, aí o Gavião foi, juntou a galera aí, cada um vai fazer uma coisa pra gente ganhar um dinheiro. profissionalizar. Um vai ser cameraman, ajudante, assistente de câmera, outro cabo man, outro isso, isso, aquilo. A gente começou a montar, vai ser o repórter, vambora. E aí a gente começou a trabalhar, tipo, a TV morrinho virou uma produtora, na vida real, sem... Aí eles foram, é, eles foram se capacitando. É, fomos se capacitando através dele. A gente chegou a fazer filme, não? Já, edita, edita, edita. Cada um menino meio que se espelhou, naquela profissão ali, né, naquele momento da prática, que tudo era prática. Tipo assim, vinha a ideia, a gente falou, vamos tentar, e aí, vamos ver se vai dar certo. Então, de repente, o Pratiba ia lá, tentava, metia a mão na massa, e é maneiro, funciona. Então, vamos... Aí eu mesmo me adaptei, porque, tipo assim, eu acho que da questão da curiosidade, o primeiro passo, quando eu ouvi a TV, depois eu ouvi a câmera, aí eu falei, pô, a câmera é maneiro, mas eu quero estar por trás da câmera, eu não quero ser o protagonista, de estar na frente da câmera. É, galera, eu quero... Eu quero entender como ele faz isso. Transformar o mundo, pelo menos transformar a comunidade. Como é isso pra vocês hoje? Cara, isso transformou mais do que realidade, tipo, né, a gente, acho que quando eu lancei essa frase assim, eu já tava com a noção de que a gente tava fazendo realmente o certo, entendeu? A gente escolheu fazer o certo, acho que foi, assim, foi muita força também, muita ajuda de Deus, de colocar a gente como exemplo, de colocar, a gente passou muita dificuldade, a gente bateu muito, diretamente não era anjo, ninguém era santo, também fez muita merda pra me, assim, resistir, porque muita gente da comunidade não queria, não era a favor, muita gente mesmo era contra, e assim, hein, quase a metade dizia que a gente ia pro lado da marginalidade, entendeu? Assim, a gente foi muito acusado, e foi muito julgamento do seguinte, não, esses meninos vão ser marginal, pela inteligência que eles têm, eles vão ser marginal, vão seguir o mundo, e a gente pensou no seguinte, não, vamos fazer ao contrário, vamos fazer diferente, entendeu? E aí, como a gente fala a frase no vídeo, que já é 2008, 2008, 2000, acho que 2008 pra 2009, a gente já tem a noção do que a gente tá mudando a comunidade, que a gente trouxe a visibilidade pra comunidade, né? Tipo assim, quando a gente montou o morrinho, começou a ser uma coisa que passou na mídia e foi de mídia pra mídia, a primeira matéria que a gente fizemos aqui, de grande posto, foi a National Geographic. Quando a National Geographic entrou, ela meio que fez uma foto, o Jornal Nacional pegou, o Fantástico pegou. E desse momento, então, não eram mais meninos marginais retratando uma arquitetura estratégica pra invasão de favela, pra, sei lá, pra bandido usar e fazer uma operação, e não, mas eram meninos sobreviventes de uma comunidade que estavam retratando o seu dia a dia, né? Em forma de arte, ou sei lá, em forma de brincadeira, porque todo mundo falava, era brincadeira que deu certo, né? Tipo assim, um sonho que acabou se tornando realidade. A gente sonhava, e ao mesmo tempo que a gente tava sonhando, a gente tava afim de realizar. A gente não ficava ali, pô, vamos só sonhar, não. A gente sonhou, e agora vamos realizar? Então vamos botar em prática pra ver se o nosso sonho se torna realidade, né? Você faz as coisas, você se engrandece, você tem vitórias, mas você não pode deixar isso subir a tua cabeça, ou tentar mudar de uma forma seguinte, pô, vai vir um louco uma hora, pô, ofereço o mundo pra vocês fazerem isso, mas agora vocês vão ter que ter, e aí você esquecer que é a sua essência, né? Tipo, ah, é o dinheiro agradar as pessoas, mas se não estiver agradando a mim. Então, se eu não me sentir bem com o que eu faço, eu não vou conseguir fazer com que o outro se sinta bem, entendeu? Às vezes a gente traz turistas aqui, sei lá, eu já peguei uma visão que tem turista que vai chegar com a visão de ver uma parada, sei lá, 50 crianças aqui dentro, e a gente fala, não, gente, isso aqui é uma realidade de crianças que mudaram o seu próprio destino, mudaram o seu próprio dia a dia, e mudaram a sua vida. Então, assim, não é qualquer criança que entra, não é qualquer jovem que participa, não é qualquer adulto que vai chegar e falar, ah, eu vou fazer, eu quero, porque também é a natureza, né, a gente tá dentro da natureza, a gente chama isso aqui, tipo, de dia de obra de arte, mas à noite a gente chama de santuário sagrado, porque à noite, assim, é outra parada, tipo, você tem o morrinho de dia, e você tem ela à noite com essas luzinhas, de um ambiente ligado, você tem outro ambiente totalmente diferente. É, isso é um grande respeito muito grande pelo espaço. Eu queria saber o que vocês acham, assim, que o projeto muda, né, pra outros jovens de outras favelas, outras comunidades, né? Bom, os que participaram, eu acho que mudou bastante coisa, não pode dizer, assim, todos, mas eu acho que, sei lá, 40%, 60%, mudou, transformou, acho que mostrou uma nova perspectiva de vida, entendeu? E, assim, pelos lugares que a gente passamos, fazendo oficina, mostrando um pouco do trabalho, né, viagens pra fora do Brasil, e principalmente no Brasil, nos estados do Brasil, a última agora foi São Paulo, a mudança que a gente teve lá foi o seguinte, que a gente conseguiu resgatar cinco meninos que estavam quase tentando ir, entendeu, pro tráfico das periferias lá em São Paulo, a gente viu que o negócio lá também, pô, é complicado, não é tão diferente do Rio, e aí esses meninos conheceram o Morrinho, conheceram o projeto, e no final eles falaram pra gente, pô, agora a gente tem uma perspectiva de vida diferente, a gente já sabe o que fazer quando a gente tiver tempo vago, ou quando a gente tiver meio que um momento ocioso, eu falei, pô, mas vocês sabem o que é o momento ocioso? Aí o garotinho virou, tipo, o nome dele é Jonathan, tipo, acho que ele tem 11 anos, aí ele, ah, tio, o momento ocioso é aquele momento que a gente não tem nada pra fazer, não tem uma escolha e não tem uma oportunidade, e vocês chegaram nesse momento. Hum, olha a definição. Aí eu falei, 11 anos, tipo, né, deu uma lição de moral, então assim, eu acho que é isso, cara, se eu for falar pelo grupo, pelos que participaram, pô, ela, pra Tamir, também pode falar o que mudou na vida dela, que ela tá chegando agora, ela já conhece a gente desde pequena, entendeu, eu acho que o que muda é isso, é a perspectiva e um novo olhar, eu acho que um novo olhar pro mundo que estamos vivendo, né, eu acho que a arte, ela transforma a vida, assim, basta a gente querer. E você é de uma outra época, né, da época que era bem violento aqui, e assim, você deve ter visto, tipo, pessoas indo pra um caminho totalmente diferente do que vocês foram. Cara, eu vi muitos, perdemos muitos jovens também, perdemos muitos jovens da comunidade, perdemos acho que quatro que passaram pelo projeto, entendeu, e no total, assim, foi cinco que se afastaram, o livre e espontânea vontade, porque a gente também é aquela coisa, é um projeto que você não prende o ser humano, ele é, ele tem o livre habito, o livre, a necessidade de oportunidades e escolha, mas a gente perdeu cinco aí nesse momento, porque fizeram a escolha errada, entendeu, mas, é, eu acho que os cinco que a gente perdeu, a gente conseguiu conquistar agora, eu acho que, assim, perdemos cinco, mas conseguimos renovar, e essa viagem agora que a gente viu foi muito importante, foi muito bom, porque a gente resgatou cinco, né, aí eu espero poder voltar em São Paulo, tipo, um dia ver esses meninos brilhando, porque uns tem, uma menina, tinha uma menina que era cega, ela tinha o sonho de ser MC, e a gente tá tentando realizar o sonho dela à distância, né, ele tá querendo agenciar, tinha um menino também, que o nome dele é Kaique, que a gente ficou, ele ficou meio como sentinela, né, que transformou ele como sentinela, ele vai cuidar do nosso trabalho que ficou lá em São Paulo, e esse Jonathan, que ele é um youtuber, com 11 anos ele já é um youtuber, já tem canal, finalzinho de 2019 foi um fôlego de... Então foi um, foi um ali que era, né, o momento de tentar, né, investir, eu acho que a gente investiu bem, agora a gente vai ter, aí colher os bons frutos, tudo bom. E você, Tamiris? Bom, eu vejo, primeiro eu via de fora, né, porque, apesar de ter acompanhado desde o início, estando ali perto, né, mas não dentro, eu vejo assim, que é tudo uma escolha, né, e assim, eles mostraram que, porque a realidade que eles viviam, eles botaram ali, tipo assim, em vez de eles estarem, é, por aí, fazendo coisas que, na época, que era bem perigoso, era bem propenso também, os jovens se perdiam com muita facilidade, ele começou, e de repente tinha 10, 15 meninos que iam, que ficavam naquele espaço o dia inteiro, às vezes a mãe tinha que buscar, tipo assim, então eles recriavam ali o que eles viam, tipo assim, então eles pegaram isso pra eles, e como exemplo também, claro, alguns se perderam, infelizmente, a gente perde, teve algumas perdas, tipo que, a gente quando lembra, quando vê os vídeos que as pessoas assistam, a gente sente muito, mas a gente tá resgatando também, porque assim, eu tenho meus meninos, eu tenho um filho de 11 e um filho de 12 anos, e virem, mas eles estão lá, eles já estão querendo treinar os de 12, pra igual o Matheus, pra poder a gente já mostrar, olha, a vida, eu falo pra eles, a vida é uma escolha, sempre tem dois caminhos, você que tem que decidir, você que tem que trilhar o seu caminho. Luana, fala um pouquinho do tour que a Somais Carioca faz pra cá. É, a ideia é potencializar isso, né, mostrar pros cariocas, que às vezes eles fazem muito tour com estrangeiro, mas os cariocas não conhecem, né, até um receio, pô, vou lá no Pereirão, onde é que é isso e tal, então a ideia é mostrar o projeto, mostrar a comunidade, de contar essa história de 22 anos, falar do trabalho social que eles têm também, né, e fazer esse dinheiro circular, reinvestir, que ele seja reinvestido, que ele gere frutos, e ocupar também a cidade. Então tem muita coisa envolvida nesse tour, é um tour que a gente acha que é muito promissor, que essa parceria vai dar certo. Tá dando? Já tá dando. Obrigada, gente. Tchau, valeu. Sou mais morrinho. Sou mais morrinho. Sou mais morrinho. Tchau.